Em Grécio, tudo foi feito sem grandes barulhos, mas no silêncio da noite e a partir de um pequeno espaço, a expressão de um grande significado. Aqui está a originalidade de Francisco de Assis. Reunir personagens da ancestralidade familiar, do pastorio, dos animais, do mundo vegetal sideral e visualizar as relações que sustentam a história do reino de Deus, se instalando no mundo. Então o presépio é experiência existencial e rito. É o lugar privilegiado de fazer o evangelho personificar-se na sua origem. É comunhão universal onde tudo se irmaniza. Então é a palavra de alegria e do encontro. É um fato sem muitas cerimônias. É uma crônica revelada sem palavras, mas gravada no olhar. Então o presépio é mais do que o material. É um quadro de paz sem conflitividade e sem rótulos. Um silêncio que proclama e uma palavra que é referência a partir da sua força simbólica. Aqui está a originalidade de Francisco de Assis. Então a partir de Francisco de Assis, espalhou-se pelo mundo o costume de representar o nascimento de Jesus com imagens, assim, bem familiares, recriando todos os protagonistas do momento originante da encarnação. Então da paisagem da Palestina, em todas as paisagens típicas do mundo, o presépio encontra o quê? O seu jeito. A encarnação atravessa fronteiras e se faz culto e cultura. Passa a ser feito com carinho, porque não é apenas uma representação feita de qualquer jeito, ou apenas decorativa, mas é como se fosse um altar de reverência, onde a fé e a arte se encontram. Em Firenze, na Itália, nós temos um quadro de 1275, pintado por Barone Berlingueri, que mostra a cena de Grécio feita por São Francisco. Em 1300, Grécio faz o seu famoso, desculpe, em 1300, Giotto faz o seu famoso afresco, que está na Basílica Superior de São Francisco, em Assis, mostrando o presépio de Grécio. Uma imagem bem acima, assim, nas paredes. Os artistas mostram e retratam o que Francisco de Assis quis revelar. Os escritores e historiadores fazem um certo silêncio. Santa Clara tem uma visão, na noite de Natal, de Grécio, narrada na legenda de Santa Clara, no capítulo 29. Ela estava doente e queria estar na celebração de Natal. Feita em Grécio, mas agora reproduzida na porciúncula. Ela queria estar com Francisco e seus irmãos. Não podendo ir, ela viu o presépio de Belém presente na celebração. E tem presépio que fazemos todos os anos em nossas casas, comunidades, dando continuidade a este mundo de representação e significados. Legenda Adriana Zanotto